Música Venho a Ti, meu Senhor, participar da Tua ceia do amor No pão em mim o milagre se faz Sinto em meu ser, meu imenso a dor Ao longo de abril e a Tua paz O Teu amor me consome, Senhor Na praia cheia da vida refaz Se renova o milagre de amor Veste para nos salvar Da perna perdida se ocupou E mesmo em minha pequenez Nossa, que eu vi um imenso amor Ao longo de abril e a Tua paz O Teu amor me consome, Senhor Na praia cheia da vida refaz E se renova o milagre de amor Enclarecido por Ti Em Tua ceia do livro eu sou Quero sempre, Senhor, me seguir Me espalhar o Teu grande amor Ao longo de abril e a Tua paz O Teu amor me consome, Senhor Na praia cheia da vida refaz E se renova o milagre de amor A Tua paz O Teu amor me consome, Senhor E se renova o teu grande amor